Tô de volta, tá ligado? Segura, digital. É assim ó, olha os moleque chegando de nave, marcando presença pras bandidas Elas aprovou, viu que o bonde era foda e quis querer fechar com a nossa firma O Black Label e o Red Bull já tá no copo com gelo de coco Se é pra forgar, vou forgar feliz, correr atrás do meu sem atrasar os outros Ei Geraldo Youtube, uma coisa que eu falo e digo pra todos, não viver a vida como uma novela Não leve a vida tão sério assim, pois no final tu não sai vivo dela Acelera o Camaro, pras bandida ver que o nosso bonde tem a condição De longe ela vê os moleque passando e grita, olha lá o bonde do cifrão Oi com as nifeta e com as bandida, o rasante é de madrugada Elas são cachorras e o nosso bonde é conhecido como os iralatas Partida quebrada quando vê o bonde, só falta chorar e cair no delírio Quando vê a firma descendo a ladeira e o bonde formado é o bonde do cinco E aí o refrão é mais ou menos assim ó Os moleque é de cair já se prepara, na hora da cena já mete as cara Pega os malote e monta na XT, logo em seguida tu chapa quebrada Chega na quebrada, vamos pra goma, vamos contar só de nota por nota Os moleque é zica e periculoso, o bonde do cifrão que as menina gosta É, o moleque é zica e já se prepara, na hora da cena já mete as cara Pega os malote e monta na XT, logo em seguida tu chapa quebrada Chega na quebrada, vamos pra goma, vamos contar só de nota por nota Os moleque é zica e periculoso, o bonde do cifrão que as menina gosta É, MC Daniel SP 2012, valeu Mas se liga a Idri, com nós o chicote estrala, valeu tudo aí Guarulho E essa menina é só bandida, é as mais, mais da zona norte Elas é bandida e logo admiro, olho na zona norte, olha o bonde estourou Aqui quem tá mandando e logo improvisando, solta Daniel e vem comigo, esse daqui é meu mano Mas se liga a Idri, com nós o chicote estrala, valeu tudo aí Guarulhos Valeu aí vira latas, o bagulho é desse jeito, escuta o que eu te falo Grava ali o meu mano, esse é o DJ Pablo Mas tá ligado, com nós ninguém pode, sou MC Daniel SP, é Guarulhos, zona norte Pois elas descem, oi que cai até sobe, essas minas são bandida, é as mais, mais da zona norte Pois elas descem, oi que cai até sobe, essas minas são bandida, é as mais, mais da zona norte Cheguei, colei no baile funk e vi duas novinha, que era interessante Uma loirinha e uma moreninha, no pique sedutora da famosa Arlequina De salto alto e shorts bem curtinho, cortando o Edi Hard, elas me deixam maluquinho Pois elas descem, oi que cai até sobe, essas minas são bandida, é as mais, mais da zona norte Pois ela desce, oi que cai até sobe, essas minas são bandida, é as mais, mais da zona norte É, bagulho é da hora Olha o outro cara aí, ó, oi que cai até sobe, cara Da hora, olha o pico, olha a visão Outra? Outra? Continua essa aqui, mano O bagulho é desse jeito, então eu vou te dizer Se não me conhece, com muito prazer Sou MC Daniel SP Mano, eu sou chapa quente Novinha não se engana É Guarulho, Zona Norte, em Sese E Jardim Adriana O bagulho é desse jeito Tá ligado que o Chico é te estrala Essa aqui é nova É a Catucadão e Rala, tá ligado? É assim, ó Pois eu terminei com ela E ela foi chorar No outro dia me ligou Dizendo que queria me dar Eu fui, comi E gozei gostosinho Ela olhou pra mim E me chamou de amorzinho Mas calma aí, novinha Essa é a parada Contigo eu só brinquei No Catucadão e Rala Rei de palo Pois é Catucadão e Rala Catucadão e Rala Eu só tô te lembrando Que tu é meis namorada Catucadão e Rala Catucadão e Rala Eu só tô te lembrando Que tu é meis namorada Essa é a parada Catucadão e Rala Catucadão e Rala Cetucadão e Rala Catucadão e Rala Catucadão e Rala Mmithia de palo MCDNSP Guarulhos Zona Norte Tamo fechadão e é assim ó Eu sou Guarulho ZN, sou Guarulho Zona Norte Eu tenho honra de morar ao lado dos braços fortes Eu sou Guarulho ZN, sou Guarulho Zona Norte Eu tenho honra de morar ao lado dos braços fortes Foi aqui que eu nasci e aqui eu vou morrer E aqui eu vou criar os meus filhos quando nascer Entre o certo e o errado, o certo que sai ganhando Luta do bem contra o mal que desacreditou Então vai segurando, é Zona Norte de Guarulhos E esse é o som da favela Por Guarulhos eu posso morrer, mas eu também mato por ela Então passe a respeitar quando chegar na minha quebrada Porque é o certo pelo certo, se não o chicote estrala Sou do Jardim Adriana, onde só tem moleque chapa quente Fecho com todas as favelas e com os linhas de frente Eu sou Guarulho ZN, sou Guarulho Zona Norte Eu tenho honra de morar ao lado dos braços fortes Música nova de 2012 é nóis Música nova de 2012 é nóis É mais ou menos assim ó Se tu foi no banco e tentou sacar E viu que tua conta estava zerada Desculpa aí, eu clonei seu cartão Enquanto tu chora eu dou gargalhada No shopping nós saca, nos cartão clonado Não quero saber, é de porra nenhum O contexto de tudo agora eu vou dizer Mas por favor vê se tu não se assusta Sabe como que os moleque é? Os moleque é Zika e já se prepara Na hora da cena já mete as cara Pega os malote e monta na XT Logo em seguida tu chapa quebrada Chega na quebrada, vamos pra goma Vamos contar só de nota por nota Os moleque é Zika e periculoso Bong do cifrão que as menina gosta É Os moleque é Zika e já se prepara Na hora da cena já mete as cara Pega os malote e monta na XT Logo em seguida tu chapa quebrada Chega na quebrada, vamos pra goma Vamo contar só de nota por nox, moleque É zica e periculoso, bong do cifrão Que as meninas gostam É, cê tá ligado moleque As meninas da zona norte é assim ó Oi elas descem, oi que caem até sobe Essas meninas são bandida E as mais mais da zona norte Pois elas descem, oi que caem até sobe Essas meninas são bandida E as mais mais da zona norte Olha o que aconteceu, cheguei Colei no baile funk E vi duas novinha Que era interessante Uma loirinha E outra moreninha No pique sedutora Da famosa arlequina De salto alto E shorts bem curtinho Portando o Eddie Hard Elas me deixam maluquinho Pois elas descem, oi que caem até sobe Essas meninas são bandida E as mais mais da zona norte Pois elas descem, oi que caem até sobe Essas meninas são bandida E as mais mais da zona norte Tá ligado? É assim ó Pois eu terminei com ela E ela foi chorar No outro dia me ligou Dizendo que queria me dar Eu fui, comi E gozei gostosinho Ela olhou pra mim E me chamou de amorzinho Mas calma aí novinha Essa é a parada Contigo eu só brinquei No catucadão e rala Catucadão e rala Catucadão e rala Eu só tô te lembrando Que tu é meis namorada Catucadão e rala Catucadão e rala Eu só tô te lembrando Que tu é meis namorada Essa é a parada Tá ligado? E essa aqui é música nova É mundo da ilusão Tá ligado? Que assim ó Só o refrão Te dou um pente Mais um pro meu coração Foi você que se jogou Pro mundo da ilusão Te dou um pente Mais um pro meu coração Foi você que se jogou Pro mundo da ilusão Tá ligado né moleque? Agora pra finalizar É assim ó Eu sou Guarulhos N Sou Guarulhos N Eu tenho honra de morar Ao lado dos braços forte Eu sou Guarulhos N Sou Guarulhos N Eu tenho honra de morar Ao lado dos braços forte Sai por quê? Pois foi aqui que eu nasci E aqui eu vou morrer Pra finalizar o vídeo Eu sou Daniel SP É nóis, valeu!